Música Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja bem vindo ao Venglore Escrito Venglorioso dá like antes do vídeo carregar Então desce aqui embaixo e deixe já o seu joinha Isso é muito importante pois me incentiva a produzir cada vez mais vídeos aqui para o Youtube Com conteúdos relacionados ao Venglore Meus queridos Vengloriosos, eu venho observando aí nas batalhas de inscritos E treta de guildas, algo que vem me incomodando muito Que é a respeito dos farms que vocês vem conseguindo quando estão jogando na lane Geralmente vocês estão conseguindo 80, 90 farms a cada 12 minutos de jogo E isso não é um número bom Além disso eu venho recebendo diversas mensagens e dúvidas a respeito de como melhorar o farm E como jogar bem na lane Então preparei esse vídeo aqui para dar dicas para vocês de como conseguir aquele tão sonhado farm perfeito Um farm considerado perfeito é aquele farm de 100 a cada 10 minutos ou acima disso Alguns jogadores conseguem 140 de farm em 12 minutos de jogo Esse é um farm excelente São poucos jogadores que conseguem esse farm Mas se você consegue aí 10 farms por minuto Você já é um ótimo jogador de lane aí Já pode ajudar a sua equipe a conseguir muito ouro Se você for um novato no Venglore deve estar me perguntando nesse momento Jeff, para que serve os farms? O que isso vai me ajudar em jogo? Cada minion quando for eliminado vai te conceder um determinado número de ouro Esse ouro é mais do que importante para você conseguir aí Construir uma boa build durante o jogo E ficar forte o mais rápido possível Isso quer dizer que se você conseguir um farm melhor que seu adversário Suas chances de conseguir vencê-lo em um confronto de 1 contra 1 ou 3 contra 3 É bem maior Porque você pode ter uma build melhor do que a dele Antes de tudo, entendam que existem dois tipos de minions na lane Existem os menores E aquele maior que geralmente fica em último Que segura uma arma Os menores te concedem 1 de farm Já aquele maior vale por 2 Tendo entendido isso aí, vamos aqui em jogo Eu vou jogar uma corrida do ouro aqui Porque não existe nada melhor para mostrar e para treinar o seu farm do que a corrida do ouro Para quem não conhece, esse modo está ali no individual A prática, o modo prática do Venglore Isso é muito bacana para o pessoal que está começando Deve ter preguiça de treinar isso aqui Mas vale muito a pena, peguei apenas um item de arma aqui E já é bacana Eu vou maximizar aqui apenas a segunda skill Se você for um iniciante no Venglore, recomendo que jogue esse modo aqui Pelo menos umas 5 vezes por dia Vai te ajudar bastante Primeiramente comece farmando o minion maior Que está por último lá na frente Mas fique ligado aqui na frente para não perder esse minion Sempre que ele estiver pelo hit do seu golpe Ele ficará com a cor azul vermelha mais clara Observe que ele vai ficar um pouquinho mais claro Olha lá, eu atirei e peguei o farm na hora certa Mais uma vez, comece pelos minions de trás De preferência aquele minion maior que dá 2 de farm Você não pode perder ele Mas fique ligado nos minions da frente Quando sua tropa vai levando Para você dar o último hit Olha lá, mais uma vez Observei o minion da frente E esperei para levar o último Sempre esperando aí para dar o último hit E é isso aí Sempre vai no minion maior que é o último Espera ele ficar com a cor vermelha clara O da frente fica sempre de olho lá Nos minions da frente e deu o último hit Como eu fiz agora Um erro muito comum para o pessoal aí Que está jogando E acabam perdendo muito o farm É ter pressa Tentar adiantar os minions a todo momento Pegar os minions da frente aí Cara, não tenha pressa Relaxe Tenha muita calma aí E tentem farmar o máximo possível De melhor forma possível Nos minutos iniciais Nos 10 primeiros minutos de jogo Que são os minutos principais aí Para você conseguir o farm E principalmente nos 5 primeiros minutos Que é quando você não tem Muito poder aí de arma ou de cristal E você tem dificuldade para farmar Quando você conseguir aí Alguns itens na sua build Vai ficar mais fácil farmar Pois os minions vão ser eliminados Com menos golpes Então aquela barrinha vermelha ali Vai ficar maior De acordo com o seu poder Com a sua build O vermelho vai ficando maior Olha lá Apareceu o vermelho clarinho Você dá o último hit Então é basicamente isso Sempre esperem O minion de trás Vão atacando o minion de trás Fica de olho no minion da frente Quando ele estiver quase sendo eliminado Pelos seus minions Você dá o último hit Lembrem Sempre o último hit É apenas ele que vai te conceder ouro E experiência Se você ficar atacando ali E não der o último hit Você não vai ganhar nada Isso aí Consegui uma corrida do ouro aqui Perfeita Com 3 estrelas Não perdi Nenhum farm E é basicamente isso As dicas que eu dou é essa Não tenham pressa Tenham calma Sempre ataquem os minions de trás E principalmente aquele maior Nunca perca o minion daquele maior Ele é o que dá mais farm E mais ouro E experiência Sempre comece com ele Mas enquanto você farm ele lá atrás Fique de olho Nos minions da frente Quando ele ficar o vermelho clarinho Você vai lá e dá o último hit Nos minutos iniciais Como eu falei agora há pouco Prestem atenção É muito importante Que você não perca nenhum farm No momento que você estiver Com mais ou menos 1500 Para cima de ouro Desce para a loja da jungle Se possível Se sua equipe estiver próxima E compra alguma coisa Para te auxiliar Fica lá tentando farmar Até os 7 minutos 10 minutos de jogo Sem comprar nada Vai ser complicado Você não vai ter muito poder Não vai ter uma build bacana E pode acabar perdendo Alguns farms Enquanto chegar 1500 de ouro Vai lá na loja E compra alguma coisa Bom Espero que não tenha restado dúvida A respeito De como melhorar o seu farm Se você gostou desse vídeo Se ele te ajudou Deixe seu joinha Compartilhe esse vídeo Com seus amigos Se você já tinha conhecimento Dessa dicas aqui Deixe seu joinha De toda forma E compartilhe com os novatos Vamos ajudar Essa nova geração Do Venglore A melhorar E quem sabe Até ter uma dessas Molecadas aí Que estão entrando Agora no Venglore Competindo daqui a um ano No campeonato mundial De Venglore Cara Seria um sonho Ter um inscrito aqui Do canal Participando de um mundial De Venglore Quem sabe um dia Eu quero ajudar Nessa caminhada aí Eu não tenho tantos conhecimentos Nem sou o melhor jogador Do mundo Mas eu tento passar O máximo possível Do conhecimento Que eu tenho Agora E o que eu não tenho Eu procuro saber Para poder passar Para vocês Então é isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você curtiu Por favor Não se esqueça Deixe aquele like Se inscreve no canal Se você for novo E comente aqui abaixo O que você achou Desse vídeo Até a próxima E nos vemos em House on Fold Tchau Tchau